Sejam bem-vindos a Masmorra da Preguiça e mais um tunando aqui hoje, bateu aí, nós vamos tunar essa belíssima, olha que bonitinha essa pica-pinha, ela é a, olha o nome dela aqui ó, Bravado Rat Truck, potentes, tem ela na versão toda, é que essa daqui eu comprei pelo celular né, mas tem ela na versão toda destruída, Mas eu não consegui achar, então eu falei, ah, vou comprar essa daqui mesmo pra gravar aqui, e vambora, não esquece hein, se inscreva no canal para mais vídeos como esse, pra esse canalzinho que virar um canalzão, então vamos, vamos tunar ela ó, sempre tem um carrão aqui ó, olha que bonitão, então vamos tunar ela agora, mas é uma lerdeza pra acelerar essa pica-pinha aqui, Vamos ver, essa daí tá bonitinha hein, que é a que eu ia pegar mesmo, tava toda acabada, mas não cachou ela, vamos lá, blindagem 100%, eu sempre coloco isso né, porque depois a gente vai dar a fuguinha da polícia, freios de corrida, motor nível 4, compartimento do motor, o que é isso hein? Ah, V8 cromado, põe aí né, depois a gente vê, eu sei que dá pra fazer bastante modificação nela lá, eita nóis, vira um Rat Truck mesmo, vou fazer o estilo Rat Truck, deixa eu ver, tem baixo, Eu vou fazer assim ó, com o motor assim pra fora, para-lamas, cadê? É, deixa sem né, deixa sem, grade do radiador, eita, vamos depenar o carro inteiro, vamos depenar ele, deixa eu ver como é que vai ficar, eita remove tudo, o cara vai ficar sem nada, Meia nossa, olha, minha nossa, ôia, luz, não, deixa sem, deixa sem, pintura, ah, eu vou deixar um preto em, pera que não dá pra deixar enferrujada, não tem um, um Um papel de parede Ah, uma pintura Deixa eu ver Pera aí, metais Dourado Olha, alumínio ficou bonito, hein Caramba Vou pôr essa daqui Suspensão Vamos rebaixar ela Vamos rebaixar, vai, não é off-road Transmissão de corrida Turbo Rodas Tipo de roda, o que ela parece aqui? Potente, low rider, de luxo Deixa eu dar uma olhada aqui Ó Ó, gostei dessa, ficou bonitinha Bonitinha, deixa eu ver, duck É, aqui tá É a roda original Gostei dessa, é a roda original Cifrão ali, que lindo E peraí, potente O que que tem de potente aqui? Ah, vou deixar essa daqui mesmo Gostei dessa Cor da roda Cor da roda Preto Pretão assim Pneu Design do pneu, né Não gosto Melhoria Prova de bala Fumaça do pneu Põe um pretinho Janela Eita Desmontando A pica Mas só dá pra desmontar a frente? Não dá pra fazer A outra que tem lá Que é tudo acabado Eu acho que dá pra trocar a carroceria Não só a frente Tenho quase certeza disso Hum, deixa, peraí, peraí Para a lama Ah, deixa sair mesmo, vai Tá ótimo, tá ótimo Minha, depenamos o carro Eita Eita Que que é isso? Eita, empina Oxi Que que é isso? Não, mas tá potente Que que é isso? Empina, velho Eita Oh, oh, oh Nossa Que que é isso? Isso aqui eu não sabia não, hein Oh, 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 oh De novo Oh Oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não, não, peraí Que eu quero mais Eita, velhos furiosos Nossa, o bichinho saiu do chão, velho Vai embora Ei, calma aí Nossa, que muito louco E aí, curtindo? É pra fazer rat lo É, rat truck, né Que fala Rat truck mesmo Eu queria ir lá enferrujada Mas não tem, né Essa textura que eu queria falar Eu falei papel de parede Era textura Nossa, ficou muito louca Não, a melhor parte Ela empinando, né É só manter aqui, ó Nossa, mas é muito brabo, bicho Caramba, gostei, hein Então vamos fazer o seguinte E como sempre Vamos dar uma fuga na polícia Espera aí, celular Não é pra abrir agora, não? Vamos fazer o código aqui, ó Eita Foi, hein, foi? Vamos sair como? Ei, pega eu aqui, ó Olha o monstrão aqui Começou Eita, nóis Ó, agora ela ficou da hora, velho No começo ela é muito lerdinha Mas agora ficou maneira pra caramba Eita, sai fora Ó, ó, ó Ó o pulão, ó o pulão Pega eu Ui Eita, mas escorrega, hein Escorrega, se não segurar ela Vamos dar uma fuga Vamos dar uma fuga, ó Pega eu aqui, ó Pega eu Nossa, muito louco Dá pra dar empinadinha Eu pulei da ponte, velho Pega eu Aí, já fugi, já Nossa, gostei, né Essa pica-pia eu gostei Ó, essa Puxa É mais da hora Ficar brincando de empinar ela Que da hora Que da hora É, já era Já não me pega mais não Ó, mas ela escorrega bastante É fora Eita, quer me, o que é isso? Quer me rodar aqui o cara? Nossa, ficou rápida a pica-pia Eita Que que é isso? Não Tchau 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 Tchau